Polícia Civil realiza a operação Anjos da Lei 3 em combate ao crime de pornografia infantil. Ação realizada, inclusive, pessoal, em várias cidades do Brasil e da Argentina. Na região tem desdobramentos. Joice Cremonese está acompanhando tudo na Delegacia Seccional de Rio Preto e ao vivo tem os detalhes. Joice, bom dia pra você. Já tem um balanço parcial dessa operação aqui na região? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Tem sim essa operação que é considerada binacional, já que envolve a polícia aqui do Brasil e também da Argentina. Envolveu mil policiais em todo o país e foram 18 estados mais o Distrito Federal. Aqui em São José do Rio Preto foram seis pessoas presas. E eu vou conversar com o delegado aqui da Seccional, José Venturelli. Doutor, com relação então a esse balanço dessa operação que já terminou, qual o balanço até agora? Bom, o balanço foi altamente produtivo, uma vez que foram realizadas prisões infragantes, por pessoas que vasculham, procuram na internet arquivos com vídeos e fotografias envolvendo, de cunho sexual, envolvendo crianças e adolescentes. Aqui na região nós empregamos cerca de 70 policiais, entre Rio Preto, Votoporanga e Novo Horizonte, mais de 20 viaturas. Nós cumprimos os mandados de busca, expedido pelo Juízo da Infância e Juventude, doutor Evandro Pelarim, e nós conseguimos então elaborar seis autos de prisão infragante. Dois autos de prisão infragantes, ficou impedido de arbitrar a fiança, uma vez que são crimes inafiançáveis. E quatro foram crimes afiançáveis, os quais irão responder agora em liberdade o crime que cometeram. O que foi encontrado na residência dessas pessoas? No computador nós encontramos arquivos, programas destinados à utilização em sites que contenham material, vídeo, fotografia de crianças e adolescentes em plena atividade sexual. Também foi encontrado pendrive, mídias. Todo esse material possuía cunho de conotação de fotografias e vídeos envolvendo crianças e adolescentes. Em razão disso, dada a gravidade e o crime que é previsto no Estatuto da Crença e Adolescente, a Polícia Civil conseguiu surpreender esse pessoal com todo esse material. E que viabilizou então a prisão dos mesmos. Tá ok, doutor. Obrigada pelas informações. Inclusive, Casa Grande, entre essas pessoas que foram presas, tem jovens por volta dos 20 anos, já idosos por volta dos 60 anos, e inclusive um funcionário público aqui de São José do Rio Preto. Tá certo, Joyce. Obrigado pelas informações aí ao vivo de Rio Preto. Prisões também aí nas regiões de Prudente e de Arasatua. Teve prisão em Birigui, prisão também em Guararapes e na região de Prudente também, Andradina, melhor dizendo, e também na região de Presidente Prudente. Então a gente também está acompanhando tudo isso por toda a região. Prisões também nas regiões de Prudente e na região de Prudente e na região de São José do Rio Preto.